Ele é o rei dos calbóis, ele é o maior Seu nome é Narciso, veio de Montemor Em todas as horas, o amigo mais leal Justo e sincero, como não há igual Sozinho que de blue, sempre a cantar E a agradar Sozinho que de blue Moço aventureiro Cowboy brasileiro Que nunca mudou Sozinho que de blue Quando ele chega Elegante de azul Sua alegria A todos contagia Sozinho que de blue Sozinho que de blue Marido apaixonado Amigo dos três filhos Avô do pequeno Caio E do jovem Mateus A todos A todos Ele ama E as noras também Feliz como ninguém Sozinho que de blue 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 Lázinho, que de blue Que grande coração Lázinho, que de blue